E lá vamos nós, eu fui pelo do meio. Que é mais rápido. Pra ver alguém aqui eu já vou sair. Ó, ninguém aqui, ó. Fazer essa missão aqui já. Bixi, já? Caralho. Mano, na navegação eu vi alguém saindo passando pra baixo e eu não sei quem foi que passou. Eu acho que foi a Pandora, mas eu não tenho certeza. A Pandora tava comigo no admin. Eu fiz o código ali. Tinha alguém junto comigo também, mas eu não sei quem era. Ó, eu tava na esquerda. Quando eu subi da navegação pra ir pra administração eu vi o Drizzi com o Dodori. É, então, eu fiz o shield ali. Eu passei, eu desci reto pela direita e tava fazendo o shield ali agora. Dodori, faz os testes aqui, pelo amor de Deus. Cara, quem... Eu fui pra direita, eu fiz o meteoro e desci pro shield lá também. Só que eu vi o amarelo e o laranja entrando junto, pra direita. Mas eu não sei se foi o elevador. E só o Drizzi saiu. É, todo mundo... É, então, eu fiz primeiro o meteoro. Hoje tava o corpo? Hoje tava o corpo, Pedro? Hoje tava o corpo? Na navegação. É, até a minha suspeita do Drizzi aí também, pessoal. Eu não vou votar antes não, mas eu vou. Ah, todo mundo já votou já. Ele nem tá se defendendo. É ele. Não, eu tô comendo, eu tô comendo. Mas, ó, meu álibi, eu fiz o meteoro e depois eu fiz o shield lá embaixo. Eu nem sei onde tá o corpo, né? Eu tô comendo aqui. Eu também não cheguei a ver o corpo, não. Eu acho que o Drizzi é culpado. Eu acho que já caiu, já caiu, já. Já, já. Puta que pariu. O O2 de novo? Eu vou pro do meio aqui. O pessoal nunca faz o do meio, mano. Ó, ó o Wiki indo na direção contrária. Cês viram? Foda-se, vai me matar. O Wiki indo na direção contrária. Cês viram isso? Era o Wiki indo na direção contrária, irmão. O bagulho estourando na direita e indo pra esquerda. Não é possível que é o Wiki de novo, né? É que foda-se, não tem que levar essa em consideração. Mas, mano... Ih, luz. Caralho. Ó, tudo retinho, que bonitinho. Entregou, entregou. Mano, o bagulho, quando estoura a reator, é todo mundo correndo pra direita desesperado. Ainda mais depois de perder a ultima por causa disso, tá ligado? Cês acham? Tava no reator, o todinho. Ó, eu quero fazer uma pergunta pro Wiki. No reator. Wiki, por que que quando estourou o O2, que todo mundo tem que ir pra direita, você tava indo pro lado oposto? Eu vi três no Mad Coisa lá, aí eu fiquei acampando a porta pra ver se os três saíam. Da hora que cê saiu, que foi o terceiro, eu saí também. É, mas eu saí e já tava tocando bagulho e fazia um tempo, né? Pã, 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 e cê ficou ali esperando. Ó, no finalzinho o Wiki tava comigo ali, mas bem no finalzinho, viu, no reator. Tá, olha só. Cara, e eu tô bem no reator também. Então, eu vou te falar... Então, ele morreu no motor de baixo, o Wiki veio de baixo? Eu só vi o Tarzinho andando com você. O Wiki tava do lado, que eu vi na câmera. O Wiki, olha só, antes de entrar na câmera, eu vi o Wiki entrando no reator. E na câmera, eu vi ele saindo do reator. E eu fui pra cima. Eu acho que é o Wiki, eu acho que é o Wiki. Eu tava fazendo 2,3,5,6,7,9,10. Mas, então, ó, uma coisa que eu tô achando estranho, uma coisa que eu tô achando estranho. Eu vi, eu fiz elétrica, depois eu fui fazer gasolina e tava Toddynho e Pedro ali. Depois, eu não sei se o Toddynho e o Pedro foram, não sei se eles foram pra elétrica, não sei. Isso, ele foi na direção do motor e eu fui elétrica pra fazer as minhas missões na elétrica. Aí, eu fui fazer a minha no motor e ele tava morto. E eu fui pro motor superior e depois eu desci câmera. Quando tava descendo câmera, eu posso tá falando merda também, porque o Wiki pode também ter pegado... Não sei se tem vent. Eu acho que foi o Wiki. Mas eu vi o Wiki indo pro reator, de fato. Eu fui andando. E depois, na câmera, eu vi ele saindo do reator. E eu só vi o Pedro andando com o Toddynho, isso que eu tô achando estranho. É, e o Wiki demorou muito tempo naquele código de 1 a 10, viu? Ele demorou muito tempo naquele... É verdade, o Jubileu tava do meu lado. É, e o Jubileu também tava. Era ele que eu tava tentando lembrar quem que era. É, o Jubileu também tava, é verdade. Mas, ó, eu tô no reator nesse momento e eu não tô vendo o corpo. A gente não vai ganhar, mas o Wiki, o Wiki, ele só fez movimentações suspeitas nessa jogada. É, eu não tô dizendo, ó. Tá, mas olha só, isso que eu tô, isso que eu tô, eu tô querendo dizer pra vocês, que eu tô achando o Pedro suspeito, porque ele tava o tempo todo com o Toddynho, não tem ninguém levando isso com relação. Não, a gente vai levar, não, lógico que tô. Vamos ficar de olho no Pedro também. Os dois suspeitos são o Pedro e o Wiki. É que o Wiki tem um comportamento muito estranho, mas... Eu tô morto, mas olha o Pedro e o Jubileu. Se ele é o traidor e ele deu essa última palavrinha de, tipo assim, de, mano, pra defender alguém, vai ser muito ligeiro. Eu tô confiando nas caldas Pandora, de novo. Pô, tá confiando o Pedro. O Pedro desceu, o Pedro desceu. O Pedro foi pro reator. O Pedro tá fazendo aquele bagulho ali. O Genius demora um pouquinho mesmo. O Lips tá ali, o Pedro... Nem fudendo. Nossa, nem fudendo. Nem fudendo. Caralho. Nem fudendo. Mas o que é que já mataram? Fala, galera, também tem que comer aqui dentro. Caralho. Mas... Cara, como que eu não vi nenhum deles, velho. Nem eu. Rapaziada, pera, você vai me ser melhor, rapidinho. Mais bonito. Vai lá, vai lá, faltamos te esperando. O Lips me matou. O Lips me matou e entrou na Venti, velho. Aí tu chegou na hora, depois. O Lips dentro da Venti. Nossa, é verdade, a gente não questiona nenhum dos dois. A gente não viu nenhum dos dois no mapa. Eu não vi nenhum dos dois em nenhum momento. Eu tava do lado... Não, e o Nofax ficou caladinho, não falou nada. Não, e agora os dois sincronizaram. Os dois sincronizaram muito, porque, tipo, eu tava na porta observando o Pedro, porque eu tava muito despeitando o Pedro. Aí, nisso, o Lips colou em mim, o Nofax colou no outro, acho que foi isso, né? Eu inverti, sei lá, e matou a gente. Oxi. Agora eu não vou nem perguntar onde, porque eu não conheço porra nenhuma. Mano, ó, eu achei o corpo do Icky, o corpo vermelhinho. Logo que a gente desce, eu também não conheço, mas logo que desce, é a esquerda. Tava muito perto, assim, tipo, da base, tá ligado? Foi pra esquerda o corpo. Ó, se foi pra esquerda, então, o Lips tá safe, porque ele tava comigo, hein? É, o Pedro não é comigo lá embaixo, mano. Eu ia falar isso também, porque, tipo assim, o Lips tava tomando o pau do Atestica ali na direita, mano. Sim, porque eu não sabia como é que fazia, mano. Na Atestica deu uma surra na direita. Quem que é o vermelho, que na verdade é a amarela? Quem que é? É o do Dória, né? Sou eu. Eu tava ali. Eu tava do lado do Nonozão, cara. Eu tava fazendo Atestica ali no office. É, essa vai ser foda, mano. Essa vai ser foda, mano. Essa vai ser foda, mas tem que ver alguém matando, porque não tem informação, velho. Vamos falar, gente, qual lugar? Como que a gente vai saber? Me distrae com o negócio do Xbox. Cara, os próprios aqui são muito legais. Nossa, já morreu mais dois. Vai te tomar no cu, velho. Eu tô apanhando mais fast task do que o outro. Não, eu também. Eu tô apanhando demais. Mas vou falar que o homem tava andando. Eu fui fazer a taskzinha ali, que eu não sei qual que é. Porque aqui eu não conheço ainda direito. Encontrei o corpo do rapaz. O Nonozão tava estirado lá no chão. Ah, onde que você tava? É, eu trombei o foda na direita e em cima, né? Na direita e em cima, né? Eu tava nas antenas. Mas é porque direção, direita e em cima, esquerda e embaixo? Direita, em cima, é, em cima, direita. Eu tava chegando na esquerda e indo pra direita. O Chris tava chegando perto de mim até então. Eu tava na direita e embaixo, aí eu fui pra esquerda e embaixo, certo? E aí, nisso, eu vi o Pedro e o Drizzi saindo de uma salinha ali. O FAO é quem encontrou o corpo. O Dodória e o Nono foram os dois que se garantiram em vida e falaram que estavam juntos fazendo as tasks. Pra mim, sobra Toddynho e Lips de suspeitos. Tá. Agora eu posso falar? Posso falar? Tô em consideração que o Toddynho tá muito reto agora que ele é o postulador. Deixa eu virar o jogo aqui. Deixa eu virar o jogo aqui com alguns argumentinhos aqui. Ó, o Lips, como o Jubileu mesmo falou, na outra rodada, tava de boa lá tomando pau das testes igual um idiota. Nessa rodada agora, ficou eu e ele pra baixo do mapa, tem a administração. Eu vi na administração uma pessoa no primeiro SPAW, que é na nave, duas pessoas na direita e em cima. Patife, se você, se você não é um impostor, os dois impostores são o Drizzi e o Pietreve. Tá ligado? O Drizzi e o Pedro, eu garanto que não são. O Drizzi e o Pedro, eu garanto que não são. Ô, ô, ô. Eu vou contar de me matar. O Drizzi, eu vou contar de me matar e não me matou. Ô, na minha cabeça. É, tá o dólar do pau, mano. Não. Ô, na minha cabeça, pode ser o Drizzi. Sata de Lips, sata de Lips. Não, sério. Calma, calma. O Tadinho tá se embrenhando. Na minha cabeça, pode ser o Drizzi e o Jubileu, porque o Drizzi não é o Guilherme. Ué, não era eu e o Pedro que tinha falado? Eu também, eu também. Ó, não, calma, calma, calma. Aqui, olha só, olha só. Não, não, não. Não, para. Você acaba de se entregar, Tadinho. Não, olha só, olha só. A primeira vez que tu pega teu desperdício assim, velho. Não, olha só, olha só. Olha só, antes de eu sair da nave, deixa eu fazer, antes de eu fazer, antes de eu falar. Fala, fala, Tadinho. Fala, fala, Tadinho. O Drizzi falou assim pro... O Drizzi falou pro Jubileu. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Né, direita em cima, né, Faw. Tá ligado? Tive querendo incomodar com o Faw. É os dois ali, mano. Vocês vão morrer. Vai pra lá, hein, trouxa. Pelo que eu não sei nem onde aperta a porra do botão, mano. Eu acho que é o Tadinho e o Lips, aí o Lips ficou agora desesperado pra defender o Tadinho. Eu vi os dois daqui na direita, eu vi os dois saindo desse filho da puta, mano. Mas que filho da puta, mano. Tadinho! 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 Tadinho deu uma calma, hein, mano? Mano, o Pedro me matou olhando as câmeras e o meu corpo ficou escondido. Nunca que ninguém ia achar meu corpo. Mano, na moral, eu dei a calcete. Tá vendo, pode ser muito emocionado, velho. Não, você não deu a calcete não, você me acusou de graça, Tadinho. É, você começou a acusar todo mundo. Não, eu te acusei, eu te acusei sim. Mas é que eu tinha certeza que não era eu. Moleque, o do nada, o Tadinho mandou... Não, eu dei o Pedro, eu falei, caralho, Tadinho. Não, ó, o Pedro, eu vou te falar que foi misclick, tá ligado? É que eu vi o Pedro vivo e explodiu na minha cabeça, tipo, caralho, o Pedro tá vivo, mano. Quem quer o Pipiti? E tá quieto. Mas esse mapa é muito lugar que eu tinha, é muito fácil pra eu procurar. Tem a partida, vamos fazer o domenho aqui. Pior que eu preciso ir lá ajudar, mano. Resolveram, resolveram. Aí mexe na temperatura aqui. Ah, dá pra segurar, nice. Daqui a pouco tem que voltar pra terminar esse objetivo. Pior que, mano, é muito objetivo pra fazer, tá ligado? Dodória, Fall. Dodória e Fall ali embaixo. Puta, o Fall sabotou pro lado e tá aqui me esperando, vocês viram? Acho que eu vou morrer. Não, eu não morri. Eu desci ali, tá, mas o Patife ali em cima, eu desci, eu encontrei o corpo do vermelho, que na verdade é o amarelo. Foi o Ikki que reportou o corpo. Cara, tinha alguém sambando no corpo, cara. O que é que tava sambando no corpo? Onde que foi? Cara, pior que eu não vi. Então foi o Ikki que tava sambando, porque eu cheguei depois. É, o Fall sabotou, sabe o que eu tô pensando? Aí reportei, cara. Pera, pera, deixa eu dar a minha versão. Deixa eu dar a minha versão. Peraí. Fala, fala, Pandora, fala. Eu queria saber onde que foi, foi no reator? Foi lá na direita, tem tipo um laboratório na direita ali. Eu sei que eu fui fazendo todas as missõezinhas uma por uma e cheguei no scanner e o Fall tava ali. Aí o Fall ficou me olhando fazer o scanner. E aí eu falei, puta, aí veio a sabotagem. Eu falei, eu acho que é o Fall, ele deve ter sabotado longe, tá esperando todo mundo ir pra me matar. Só que aí nisso o Fall desceu e aí o Ikki denunciou o corpo embaixo. Então eu sei que não foi o Fall, e eu sei que o Ikki tá em cima do corpo e foi o Ikki que denunciou. E ele tava mó tempão lá. E foi embaixo do scanner. Praticamente no test. O Fall não teria matado ninguém, né? E o Fall não teria matado ninguém, porque a gente tá há muito tempo junto. Era eu, o Fall e mais alguém. Ah, era o Dodória. Era eu, o Fall e o Dodória. É o Ikki. É, era o Dodória mesmo. É o Ikki. É o Ikki. Pior que é mesmo, pior que tava mesmo. Tava mais três ali mesmo. Ele subiu e o Dodória apareceu morto. O Dodória deixou fazer o test e o Ikki fez o lanche nele. Aí depois o Ikki se viu e que aguentou. Vai te falar a real que eu não entendi nada. Cara, sei que se o Fall tava fazendo o task e vocês vão executar agora, então executa o Patif na próxima. Oi, o Ikki, como que tinha alguém que estambando em cima do corpo e você não viu quem que era mesmo? Tá, mas o que garante também, então, que o Patif não vai aguentar. Por que que vocês esquiparam, gente? Porque eu não entendi nada da história. Meu Deus, tava eu e o Fall cruzando a mesma pessoa e os caras esquiparam, velho. Caralho, nem fudendo. Ó, o Lips fez a missão, podia ter me matado e não matou. O Fall subiu ali de boa. O Fall é o Lips. Eu acho que o Lips é inocente. O Pandora e o Pedro estavam ali juntos. Ih, luz, caralho. Cara, ficar sem luz é muito ruim, velho. Cheguei, vou arrumar essa porra. A Pandora tá aqui. Eu vou atravessar todo o lado agora que a Pandora tava com o Pedro e vou ver se o Pedro tá vivo. O Lips tá ali e o Pedro tava por aqui. Alguém viu o Drizzy? Ele foi o último. Então, eu vi o Patif e a Pandora andando bem perto de mim, os dois. Mas não viu o Drizzy. A gente fez elétrica juntos, tá? Eu vi a Pandora com... Onde eu tava com o Erfa? Na rua do lado esquerdo, naquela principal. Ó, ele tava indo pra lá agora. Passou o Patif e a Pandora voltando. Eu fiz a luz. A gente tá acusando por quê, Icky? Tu não sabia quanto tempo a gente tá acusando junto? Mas eu não sei, velho. A gente não sei o que fala. Não, eu acho muito que eu... A gente saiu só da elétrica junto. Eu fiz a elétrica. Porque, se você viu, acabou a luz, né? Eu fiquei sozinho próximo dos dois e não fui assassinado. Eu acho que ele não viu, não, cara. Então, eu não sou... Eu não sou bem quem votar na última. Eu não sou bem quem votar na última. Mas eu passei pelo Jubileu e ele não fez nem a... Assim, a intenção de voltar pra tentar me matar alguma coisa. Tipo, passou direto, é tão reto. Eu queria falar nada, não, mas... Eu tava indo fazer a testa. Quem? O quê? Não, o Lips teve a chance de me matar e fez a missão comigo. Pode ser ele ainda, não vou descartar completamente, mas... Eu vou te falar a real. Tô tão perdido andando nisso. É, o mapa é muito difícil. Eu tô ficando... Tô dedicando uma parte dos neurônios ali, só pra dar no mano. Ó, esse cara morreu já faz, tipo, mais de um minuto. Porque eu tava vendo o Vital lá e ele morreu. Mano, o Wiki é muito culpado, né? Tem várias testes de combustível lá em cima. Mano, eu e o Fal... Ó, eu vou botar no Wiki, porque ele conhece melhor pra melhor do que a gente. Ele pode usar isso contra a gente. Eu vou botar no Wiki. Eu só sei que tem Vital, cara. Porque eu não apertei sem querer o negócio. Tô olhando pra Tiff, hein, gente. Tô falando nada, não. Meu, o que eu tô fazendo? Eu tô muito perdido. LIPS! Eu não confio você, mano. Eu tô muito perdido, mano. Eu desculpa. É o Wiki ou o LIPS? É, é verdade. É verdade. O LIPS tá metendo louco. É, é verdade. É óbvio. É óbvio que o LIPS tá metendo louco. Foda, só apertar esse botão. Ai, graças a Deus. Não, eu não tinha me ligado. É verdade. O LIPS tá metendo louco. Ah, não tô entendendo. Fica skipando, não sei o quê. E nisso ele tá salvando o Wiki. O Wiki é o outro que tá votando. Só tem uma pessoa que skipou. O Wiki tá votando skip. Tem uma pessoa que tá skipando, que não deveria estar skipando e tá salvando a vida do Wiki, que é um dos assassinos. Beleza. Isso é verdade. O Wiki... E o Wiki da primeira vez não ia votar nele, só que aí não foi o suficiente. Eu vou ter... Ó, a primeira vez. Eu vi o Vital. Aí não tinha ninguém morto. Aí eu fui fazer minhas tasks lá naquele corredor embaixo na direita. Aí no que eu subi, tinha tipo três pessoas lá fazendo uma task. Eu, Dodória e o Fá. Aí eu vi que o botão tava vermelhão de reportar. Eu voltei. É verdade, agora eu lembrei o Wiki que matou o Dodória. O Wiki matou o Dodória. É o Wiki. Que isso, cara? Foi ele mesmo. Eu tinha esquecido. Eu não sei. Quem é que tava votando? É o Lofaxo. O Lofaxo está skipando. Não esquiva o Wiki. A gente tem duas testemunhas falando que é o Wiki. Não, é verdade. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Eu cheguei e ele reputou o Pandora. Tem dois caras dando hard aí, né? Tem que dar uma... Boa. Foi um assassino, pessoal. Vamos pro próximo. Vou com a Pandora. Sabe o que eu vou com a Pandora? Porque eu quero ganhar a confiança da Pandora. Bom, ou ela vai me matar, né? Ah, precisam de duas pessoas fazer. A gente vai perder. Que susto, mano. A Pandora tá fazendo... Ah, talvez seja duas mãos. Não. Ih, o Wiki morreu. Ih, o Wiki... Não, a gente matou. O Pedro morreu. O Pedro morreu. O Pedro morreu. Não, não viu o Pedro. Ele tava junto comigo. Ele tava junto comigo lá embaixo na direita. Tava fazendo aquela sequência que fica piscando a luzinha no painel. Você tem que repetir. Eu vou falar uma coisa. Ele tava junto comigo. Matou no fax. Teve uma hora lá que travou o negócio do meteoro lá. Ficou eu, o Pati e a Pandora do lado. Eu saí e consegui ativar do outro lado, que ninguém tinha ido. Sim. O Pati, o Pati e a Pandora morreram. Então os dois estão safe. Quem tava do outro lado lá no fax? É o Lips. O Lips tá caladinho, Lips. O que você tem de dizer em sua defesa, Lips? É o Lips ou Fall. Não, não. Eu tava junto com o Pedro. Eu tava junto com o Pedro. Só que eu não consegui fazer o negócio na testa. Não, eu consegui. Não, pera, pera, pera. Você tá acusando alguém e você era a única pessoa que tava junto com o Pedro, que morreu? Não, pior que eu era a única pessoa que tava junto com ele, só que eu não consegui fazer a testa. Quando eu consegui, ele já não tava mais lá e o corpo dele já tinha sido reportado. Ô Lips, você percebeu quando você tá... Eu tô reportando o corpo, mano. Ninguém reportou o corpo. Você percebeu quando você tá... Quando você tá mentindo, sua voz fica aguda? Você fala mais assim. E mais alta também, e mais alta. O negócio é o seguinte. O Paulo, ele acabou de falar, reportaram o corpo. Alguém reportou o corpo aí, né? Não, não reportei não. Não foi eu que reportei não. Então beleza. E eu vou falar mais. Eu voltei. Ele falou que reportou o corpo? Não foi reportar o corpo? Lipsão, vai tranquilo. Ganhamos, 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 ganhamos. Confia. Ai, eu tô perdido. Eu tô perdido. Eu tô perdido. Ai, a hora que eu falei, ele perguntando pra salvar o... Ai, não, voltou então. Eu tô perdido, Marlon. Cara, não. Ah, te cansado. E o Lima vem, mano? Você tá no botar culpa em mim, esse pilantra.